Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como não jogar Devolde in... Acho que é isso que fala, sei lá. Acho que não! Lá no canal do Viking, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Já tem um tempo que eu não assisto a um vídeo desse canal. Foi até um mito lá da Twitch, que é inscrito lá na Twitch. Inclusive, a galera que me segue lá, brigadão, tá bom? E um dos mitos me sugeriu para eu poder reagir a esse vídeo, tá bom? Foi um sorteio que eu fiz lá, ele ganhou e ele pediu pra ver. Então bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre, tá bom? Pra vocês verem as minhas reações. Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa, o Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Vou iniciar, hein? Como é que é esse jogo, mano? Não sei nem se eu pronunciei certo essa merda. Pelo visto é de terror. O Zara Yamashita O Zara Yamashita está tentando invocar o capeta, mas o ritual não deu certo. E agora as... O que? Essa galera gosta, né? A gente não aprende, velho! Caramba! Fico do Vic, vai tomar o seu curso! Começou! Terceiro idiota que tenta invocar o Azazel, mano! Pelo amor de Deus! É! Como que a gente vai exercitar o bicho em japonês ou em português? É em j... Se alguém... E como que a gente vai se sentar? Aqui, por aqui, pra janela fechada. Meu Deus! Meu Deus! Não vou não! Volta! Volta! Eu não quero ir! Para, não! Para! Eu fico imaginando se eles jogam isso em realidade virtual. Aqueles óculos de realidade, tá ligado? Tem uma coisa aqui! Tem uma coisa aqui! Para! Para! Não tem nada não! É uma da hora jogar assim talvez! Meu Deus! Começou, né? Ah não, cara! Vai roda de diapos! É um lucro! Começou, velho! Ó, bota um aba aqui, aqui ó! Tem alguma coisa aqui, ó! Bota um aba aqui! Bota um aba aqui! Ó! Mano! Caralho! Que susto! Pensei que era um lucro! Eu tomei uma puta de um susto! Olha isso! Ah, caraca, mano! Que preconceito! Gente, tem um desinfetante aqui, ó! Tem um desinfetante, ó! Tem um desinfetante, ó! É des... É desinfetante, idiota! Não sei! Acho que tem que desinfetar a aranha! Provavelmente tem aranha nesse! Ah, que de médico! Ah, desinfetar a aranha! Acho que é mais para desinfetar o machucado, não? O que? Você tá falando com quem? Com quem você tá falando? Com a falda, foi mal! Oxe! No banheiro! No banheiro! Mano, precisa gritar! Volta! O senhor tá perdido! Como que sabe que é um desinfetante e ele tá em japonês? Porque eu sei ler japonês! Tá escrito, ó! O que que tá escrito? Hum... Meu Deus! Um ofurô! Vamos! Um ofurô, mano! Ah, eu também fui seco! Ah, mano! Eu fui seco pulando! Eu vou tomar água de ofurô, velho! É isso! Ah, o que você tá fazendo, cara? O que é isso? Ela tá jogando sal grosso na água de ofurô? É água do tratamento, você lembra? Você jogou desinfetante! Mano, eu acho que nós temos que tirar os... Os limos das árvores! Que? Gente, eu tô sozinho! Vem alguém comigo! Escuridão, rapaz! Já sabe, né? Quando alguém fica sozinho em filmes de terror, esse alguém sempre se lasca! Não é diferente em jogo! É verdade! Eu não consigo passar! Você tá tentando pelo vidro, idiota! Pô, mano! É muito burro! Não, não sobe ainda não! Vamos ficar aqui embaixo! Ai, deu cãibra na costela! Oxi! Tá, até agora ele só viu um monte de... Sei lá se é paro, sei lá! Acho que é paro, sei lá! Não dá pra lá e ir pra cá! Agora que eu prestei atenção no que você falou há duas horas... Ah! Pra que gritar, mano? Ai, meu ouvido! Ai, meu Deus do céu, velho! Caraca, mano! Esses dão um susto com eles mesmos, cara! Mano, a Mary estava aqui no banheiro! Faz sentido! Deu descarga! Nossa! É uma lâmpada fluorescente, velho! Vocês já estão ouvindo isso? Não! Tá! Agora... Eu escutei barulho de madeira arrangendo! Que foi? Que foi? Não! Não vai entrar aí, não! Você vai... Pera o Scorpion! Pera o idiota aí! Lucas, vai! Idiota! Vai! Você é mais corajoso daqui! Vai lá, Vicky! Você já está queimado e meio morto mesmo! Vai lá, Vicky! Vai lá, Vicky! Aosso! Maluco! Caralho! O moço do quê? É ruim que eu entro nessa merda, mano! Parabéns! Parabéns! Você proponou! Gente, eu estou vendo coisas se mexendo no escuro! Eu também! Eu estou ouvindo coisas! Você está ouvindo coisas se mexendo no escuro! Vamos se dividir! Vamos se dividir! Você está ouvindo coisas e o outro está vendo coisas! Não! Você nunca assistiu Scooby Doo! Está errado! Não! Não! Vai dividir o caralho! Vai três para um lado e um para o outro! Eu estou ouvindo ela! Gente, ela está aqui! Não se separe! Vai todo mundo junto! Morre todo mundo junto, mas morre pelo menos! Não entendi foi nada! Não? Sem sentido do que eu falei! Tá poxa! Que merda é aquela, mané? Fudeu! Ela está vomitando! Tá poxa! Corre! Vai correr! Eu vou correr! Deixa o coco aqui! Deixa o coco aqui! Deixa o coco, mano! Tem bicho em mim! Tem bicho em mim! Pegaram meu coco! Pegaram meu coco! Pegaram meu coco! Tá comigo! Eu acho que é um ovo! Ela vomitou esse ovo! Cara! Tinha bicho ali atrás! Que bicho, cara! Não tem bicho nesse jogo, não! Para de ser louco! Pô, gente! Não se separa, não! Não se separa, não! Vamos ficar juntinho! Ah, é! Você tinha falado para se separar dois minutos atrás, Diorca! Será que tem jogado o ovo no outro lado? Acho que sim! Limpou ele para colocar o ovo! Meu Deus, que susto! Eu falei? Outra caraca! Uma aranha fumigante! Tô lavando o ovo aqui! Pera aí, gente! Aí! Boa! Nossa! Parece que você tá lavando dentro das tuas pernas! E eu, hein! Será que eu ia levar lá na caverna, não? Aí, aí, aí! Foi! Você me assustou, idiota! Onde vocês estão indo, seus idiotas? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Mano! Isso aí é uma aranha gigante! É! É uma aranha gigante! É perninha de aranha! Eu não quero jogar mais que não! Vambora! Deixa eu ver se dá para colocar o ovo aí! Dá! Mas não... Eu acho que não é isso! Eu não entendi direito o objetivo do jogo, tá ligado? Não escutei! Anunciou o objetivo de não morrer, é claro! Não! Tá aqui, ó! Tá aqui! Achei! Ovos devem ser postos com seus símbolos! Tá! Aí tem que achar um símbolo do... Onde ele lê isso? Vamos subir! Não! Por quê? Pra achar mais lugar? Oh! A gente não entrou aqui ainda! Não! Não! Tem cerveja! Bilhar! Fecha essa porta! Vamos ficar aqui, na moral! Mano! Aqui, ó! Aqui tem... Tem flor! Flor! No chão aqui, ó! Atrás... Quem que jogou? Um boquinho de flor! Parabéns! Quero botar meu ovo no altar, velho! Quero botar meu ovo no altar! Caralho, mano! Isso é muito errado! Isso é muito errado! Meu ovo vai durar o jogo inteiro! Que foi? Tem alguém respirando aqui em cima! Vou subir! Vamos subir! Caralho! Ele vai estar com ovo mexido na cabeça, velho! Parece mesmo! Omeletão! É um ovo! Ah! Pegou o ovo, Meire! Pegou o ovo! Peguei! Vamos lá! Gente! 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 Ué! Ele tava sozinho? Ô, caraca! Como é que ele ficou sozinho? Tem buraco! Mano! Onde que eu tô, velho? Putz! Que parolve! Mano! Olha eu aqui! Olha ele! Ai! Susto! Pera eu aí, seus idiotas! Mano! Fudeu! Como é que ele foi parar ali, mané? Meu Deus! Eu tô sozinho agora! Cadê esses idiotas? Ah! 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 Ai meu Deus! Que é isso, mané? Que merda de aranha essa aqui? Faz barulho de cobra, mano! Ô, seus demônio! Tá, poxa! Caraca! Cheguei! Cheguei! Oi! Mano! Cês não tão ligados! Caraca, mané! Eu passei, velho! Vamos subir o ombro que tava aqui! Onde é que vai provular? Gente, que era eu! Eu tô ouvindo o passo! Ah! Que susto! Que foi? Que susto! Caralho! Alguém chutou um negócio aí, velho! Meu Scorpion gritava muito engraçado, mané! Não! Você destruiu o meu ovo! Tá, eu vou lá levar o ovo! Entendi, é reverência! Ah, alguém leva o desinfetante! Leva o desinfetante! Vamos lá, choro! O meu ovo da espada! O meu ovo da espada! O meu ovo da espada! O ovo com espada! Não, claro que não. Melhor todo mundo fazer junto, tá maluco? É, espera ele pegar o... Não, vamos cada um ficar no mesmo... No seu canto do ovo. É, cada um coloca o mesmo tempo. Vocês são malucos e parou em se encontrar depois? Não, aí marca o ponto. Marca na recepção ali. O meu é mais perto, pau no seu escuro. Abre aí. Mano. Eu falei que tinha o ovo. Eita poxa. Vamos lavar o ovo do Lucas, daí cada um fica no seu, vai. Cadê o Scorpio mesmo? Ah, o ovo do ovo? Como assim, bicho? Pera aí, a gente tá procurando o olho do ovo da Meire. Pera aí, o quê? A gente tá procurando o olho do ovo da Meire. O ovo do ovo da Meire, é, trava-línguas. Covinariranha. É em cima, é em cima. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Que isso, mané? Eita. Caralho. Caralho. Que isso é eu? Que isso é eu? Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fui. Caralho. Saiu todo mundo voado. Agora fui eu. Não fui pra querer. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Escondeu no armário? Talvez. Ai, meu Deus. Ué, cadê ele? Lucas, cadê o Lucas? Gente, eu tô ouvindo. Gente, eu tô ouvindo. Ota porra! Ó, caralho. O que que é isso, mané? Vai, tá correndo. Ela colocou o negocinho. Gente. Mano, que merda é aquela, mano? Gente, vocês acharam o Lucas? Eita é perdido também daqui a pouco. Ele tá no armário. Eita! Ah, tá. Joga a lanterna nele. Nas aranhas. Ele vira, sei lá o que. Cara, eu vou queimar meu ovo, mano. Não sei o que tá acontecendo. Tô com medo. Cadê o Lucas, caralho? Meire, desgraçado. Cadê o Lucas? Ai, eu tô ouvindo ele. Você tá no armário, eu acho. Tá embaixo. Ué, por que que ele não sai? Você tá embaixo? Pera aí. Como você está preso? Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Tem uma teia de areia aqui. Tem uma teia de areia aqui, ó. Tem uma teia de areia. Ah. Moleque, moleque, ela ferrou no meu cangote. Ela tava aqui, ela tava aqui, ela tava aqui. O Vicky tá queimando ovo dele, foda-se. Vamos lá, entrega. Vamos lá, vamos lá. É, entrega logo. Vamos com eles, Lucas. Vamos com eles. Vamos com eles. Tá, acho que eu tenho que queimar o ovo em cada altar. Esquisito mesmo, sei lá. Tá assustando a gente fora. Mano, deve ser a maior adrenalina jogar esse negócio. Ah, meu Deus. Mano. Esquisito mesmo, acho que é engraçado, velho. Cadê ela? Não sei, eu não sei. Ai, caralho. Ai, caralho. Scorpio, cadê ela, Scorpion? Mano. Tô suando pra caralho. Cadê ela, Scorpion? Cadê ela, velho? Eu tô me cagando aqui, mano. Caralho. Mano. Mano. Não sei. Mano. Tem queimar meu ovo. Ih, rapaz, ficou doido. Ficou doido, ficou doido. Tem queimar meu ovo. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Onde foi? Vamos tá. Parou aí. Vamos esperar ela aparecer em algum lugar agora pra eu escorrer no outro. Eita caraca Olha pra trás Joga a lanterra nela Eu vou morrer, seu idiota Vi que já ficou maluco Tá correndo pra qualquer lugar Eita caraca Para, escorre Para, escorre Para, escorre Para, escorre Mano Se escondeu atrás da barra Mano Caraca Meu Deus do céu Caraca Mano Eu vou fumitar Eu vou fumitar de tanto rir mano Caraca Pegou a mini E o Scorpion Eu vou queimar meu ovo Eita caraca Mano Coisa horrorosa Olha gente, tá aí mais um vídeo aí do canal do Vicky Cara, muito engraçado Mano, eu corro de rir com os gritos E as vezes também toma um susto Com o grito dos dois Com o grito do Scorpion Mas principalmente do Scorpion Eu ia falar do Vicky Mas principalmente do Scorpion Porque o Scorpion Meu Deus do céu O cara Ele dá aquele grito do nada Mano Ao mesmo tempo que é engraçado Dá medo as vezes Dá susto Mas é muito legal Pô, tava com saudade de assistir esse vídeo deles Apenas que eu consegui por hora de te pedir Quem quiser Mais vídeos do canal do Vicky Então se tiver mais vídeos novos lá Se vocês quiserem mais Tá bom? Só deixar nos comentários Você sabe como é que funciona Que eu estarei vendo com vocês Com o maior prazer Foi muito legal ver esse vídeo Meu filho ainda tá chorando aqui Pra caraca Mas tudo bem E gente, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido o meu reaction Tá bom? Quero deixar um agradecimento A vocês que são membros do canal Que tem apoiado o meu trabalho aí Tá bom? Dando ânimo e força Pra continuar trazendo vídeos Pra vocês todos os dias É isso que me dá A disposição de vir aqui Trazer vídeos pra vocês E também me alegro o meu dia Da mesma forma que eu sei Que alegro o dia de vocês E é claro Mesmo que você não seja Membro do canal Mas cara Só de você ser inscrito aqui no canal Deixando o seu like Compartilhamentos e comentários Que vocês ajudam pra um caramba também Você não tem noção Então muito obrigado Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso É gostoso mesmo? Alexandre Maria Bochecha de nós E valeu